Eu sei que é um caçado, a ver o bêbado, e vai morrer a fazer muita sucessão em vida da festa. e se ninguém debo a avisar a ver com o que sai? Porque pode acolidar o levo, do que valer o iniciar se seja humilhado. Seja um clube no tempo. O que é? Oh, é! Acerto! O que é que é que é que é que é que é? Eu vou fazer... Devo fazer... Oh, é! Chegou-me, disse... Muito! Muito! Oh, é! Acerto! Pois estudo, Dudo e se fuga Nella valora que é o Pinto Padre Oh, é!